Hora do lanche! Olá, Peppa! Bom dia! Olá, Cê! Bom dia! Bom dia, Cê! E o que nós vamos comer no café da manhã? Ai, eu tenho uma ideia! Vamos esquentar esses pãezinhos! Ah! Ah! Eu não quero! Não quero! Ah! Pão de novo? Não! Eu já estou cansado! Não quero mais pão! Não, não, não! Não quero! Vocês não querem mais pãozinho? Tudo bem! Eu vou fazer um café da manhã bem diferente e original! Hã? Original? Como é isso? Nós vamos preparar cuscuz com ovo! Agora nós vamos colocar um pouquinho de água na massa Vamos pegar a nossa massa aqui Vamos lá cuidar dela Isso! Vamos dar uma mexida para a água ficar bem juntinha Vamos colocar a massa do cuscuz aqui para esperar um pouquinho Peppa e Jorge me ajudem! Vamos pegar a massa de bondela branca e a amarela Achei a branca! Ih! Eu achei a amarela! Muito bem! Agora, com a ajuda dessa forminha aqui Nós vamos fazer os nossos ovos Primeiro nós vamos fazer a gema E aqui nós vamos fazer A Clara Uau Olha aqui os nossos ovos Agora vai ser preciso fritá-los Vamos colocar aqui na frigideira E vamos ligar aqui Pronto, agora chegou a vez de fazer o nosso cuscuz Vamos ligar aqui a água Estão vendo? A água vai fervendo E dela vai saindo um vapor Aqui nós colocamos o cuscuz E ele vai sendo cozinhado pelo vapor da água Hum, que legal Eu nunca vi cuscuz antes Jorge, Peppa, fiquem cuidando aí do cuscuz Que eu vou terminar de fazer os nossos ovos Hum, parece que tem pouco Hum, vamos colocar mais um pouquinho Nossa, porque tampa assim cresceu demais Ah Não sei o que é isso Achei Prontinho Achei, achei, ajuda O que é isso? Por que que aconteceu isso? O que foi que vocês fizeram? Hum Hum, nós não fizemos nada Não fizemos nadinha Hum Entendi tudo Ah, desculpa É, a gente não queria isso Ah Então, não deve fazer isso Quando a gente estiver cozinhando Sempre tem que me obedecer E não fazer nada da cabecinha de vocês Tá bom? Tá bom, eu entendi tudo Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Obrigado Obrigado Adorei Eu tô adorando cuscuz Cuscuz Obrigado Obrigado Gostoso com ovo Agora vamos comer isso todas as manhãs E você? Você também pode fazer um cuscuz com ovo com bacinha de modelar em casa Tchau Até a próxima Tchau Tchau Tchau